Eu creio que há uma decisão por parte da representação da oposição de privilegiar ou de dar preferência a CPI mista. Como eu creio que ambas cumpriram com as exigências constitucionais e também creio que não seria econômico, não seria viável fazer duas CPIs sobre o mesmo tema, acho que a CPI MI será indicada os nomes e no prazo regimental ela será instalada.